Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao Clube dos Dividendos. Eu sou o Bruno Mazzoni e no vídeo de hoje trago a atualização da Coppel. E sinceramente, na parte gráfica da coisa, tem pouco a se dizer a não ser norte, né? Cenário de evolução de preços e tendência de alta. Mas aqui no fato relevante, eu tenho algo a dizer. Coisa que comentei no vídeo recente da COSAM, que é a Compaz assinando o contrato com a Coppel para assumir controle da Compagaz. Algo que já estava aqui no planejamento estratégico da companhia pós-capitalização. Que era o desinvestimento na Compagaz. Assim como outros desinvestimentos previstos, a Coppel cada vez mais focando na distribuição. A distribuição tende a ser no programa de investimentos, algo que mantenha o crescimento ano contra ano de dinheiro expendiado. Então a gente vai falar sobre isso rapidamente. vai cair aqui na alavancagem e também na sua DRE bagunçada, né? Porque a empresa está passando por várias mudanças no curtíssimo prazo. Então calma você investidor da Coppel. A gente em algum momento, em 2025, muito provavelmente, 2026 no máximo, vamos ter uma noção mais clara de quem vai ser a Coppel. E como ali projetar fluxo de caixa descontado bonitinho, principalmente para quem é fundamentalista e me acompanha aqui. Nesse vídeo eu também comento sobre o valuation, a gente vai falar um pouquinho do histórico, dividendos, o mapa de calor continua bagunçado. Então eu tenho expectativa de dividendos para setembro. Mas eu não sei se vai ter ou não essa distribuição. Assim espero que tenha. Esse dinheiro da Compagaz muito provavelmente vai ser utilizado ali para recompor caixa e também ficar com mais punch a Coppel para novos investimentos, de repente fora do estado do Paraná. Então vamos ficar de olho ali na Coppel nos próximos leilões. Valeu a pena ter investido na Coppel antes da privatização? No longo prazo. Também vai ser curiosidade do vídeo. E aí eu vou terminar com análise gráfica falando de Coppel 3 e Coppel 6. Certo? No mais, disclaimer na tela, eu sou Bruno Mazone, analista, CNP e técnico. Seja muito bem-vindo ao Clube dos Dividendos. Pessoal, para quem é acionista da Coppel, pré, durante e pós capitalização, privatização, já sabia do processo de desinvestimento que a companhia vem aportando, vem aportando não, vem comunicando. Em uma das desinvestidas, estava no pipeline Compagaz. Pois bem, a espera acabou. Semana passada saiu a notícia, então trago para vocês aqui. Coppel, enfim, assina o contrato com a Compas de entrega da Compagaz. Compagaz, distribuidora paranaense, será a quarta concessionária de gás a ser controlada pelo grupo da Cosan. Certo? Cosan é gigantesca. Coppel, então, é a Compagaz, perdão, gás canalizado. E agora a Compas ganha. Esse monstrinho, créditos aqui para a EPBR, créditos para o André Ramalho, onde eu peguei esse artigo publicado no dia 10 de julho. Então, de fato, nós temos agora um processo se alavancando, evoluindo de desinvestimento. Você na Coppel, você na Engie também. Eu que sou ações da Engie. A Engie recentemente também vendeu parte da TAG. Então, me parece que as companhias de utilidade pública estão aproveitando os novos leilões, até por serem leilões mais caros. E quem tem esse benefício, esse privilégio de vender alguns ativos, estão vendendo para ter mais punch, mais capacidade de participar de novos leilões. Me parece que é essa dinâmica, além do fato do macro não estar ajudando. Ou seja, a curva de juros abriu, a inflação continua controlada, de certa maneira, ou em níveis muito baixos. Com essa dinâmica, mesmo com a Selic caindo, a gente tem um juro real muito forte, muito alto. E essa dinâmica, pessoal, no mercado, como é o mercado de utilidade pública, são os reajustes via inflação, essas empresas pioram na margem, tem mais dificuldade ali também no seu custo financeiro. Então, é natural 2021, 2022, nós tivermos tido um aumento de investimento, um aumento de participação em leilões. E agora, 2023, principalmente 2024, a gente está vendo o oposto. Opa, vamos vender alguma coisinha aqui para manter uma alavancagem interessante. A Coppel é com esteroide, porque tem processo de privatização recente, capitalização recente. Então, há mudança de estratégia, de plano estratégico da companhia. Esse gráfico talvez seja o gráfico mais bacana. Então, a Coppel deve focar na distribuição e tirar um pouco do acelerador alguns outros investimentos. Não só os investimentos em transmissão por hora, caíram bastante pós-capitalização, mas também a gente está vendo alguns ativos serem vendidos. Tivemos a venda, me fugiu o nome agora, da parte telecom da Coppel, recentemente, para o grupo lá, Bordeaux, me perdoe também, não é Bordeaux, mas é um nome francês, que venderam, eu já faço tanto conteúdo aqui da Coppel, que eu tinha isso em mente. Então, dentro do balanço da Coppel, tem vários não recorrentes ali, vários não recorrentes, que por hora estão sendo positivos ali para a companhia, manter uma alavancagem tranquila, de duas vezes dívida líquida e bígida. Boa parte, se você não quer investir na Coppel Ações, até por não ter muita clareza de como vai ser a empresa, pós reajustes da capitalização, você pode ir para a debênture. A debênture sempre está emitindo ali a Coppel. No mais, o filme recente é um pouco aleatório, difícil. Então, prevê proventos anualizados, preço teto, margem. Então, a empresa está bem volátil, pessoal. Eu não mergulharia na DRE por hora, esperaria ali pelo menos 2025, segundo semestre, para você ter um pouquinho mais de clareza de quem vai ser a Coppel para os próximos 3, 5, 10 anos. Bom, nessa bagunça, entre aspas, toda, pessoal, o price action continuando muito bem. As ações continuam subindo, compendo máxima histórica. Por isso que o valuation da Coppel deixou de estar barato e hoje está em uma média, tá? Se você considerar a Coppel uma empresa de valor e não uma empresa de crescimento, opa, temos hoje, tá? Aqui tem muito não recorrente, né? Então, tem que tomar cuidado. Mas eu olharia aqui não o preço-lucro, mas o EVBIT, tá? O lucro operacional da coisa aqui. E aí sim, o EVBIT ainda está um pouquinho caro, né? 11,40. Dentro das distribuidoras, das geradoras, das transmissoras, que a gente tem 5 vezes, 4 vezes e meia, 6 no máximo, tá? Ela está um pouquinho gordinha, tá? O preço justo de graça ainda corresponde com a margem de segurança de 6%. Está em R$10,86. Hoje a Coppel, 6. Está negociando a R$10,30, tá? Subindo hoje em relação à cotação de ontem. Hoje é dia 16 de julho, terça-feira. Então, quando a gente vai para o valuation histórico, e aqui pega o pré-privatização, pessoal, nós temos a Coppel, gordinha, tá? 11,75 do EVBIT, 11 e pouco, é acima dos 9,10, 9,20, que é a média da companhia. Então, é bom ficar atento a isso. Os dividendos roleta russa. Aqui, pessoal, eu chuto algo próximo de 2023. Então, acostumem aí nos próximos 12 a 18 meses com a briga aí de 2,5 a 3% de yield ao ano. E aí, quem sabe, talvez até 2025, mas principalmente 2026, 2027, um dividendo maior da Coppel, ou um dividendo mais fidedigno com um cálculo de preço teto por hora, pessoal. Todas, a não ser que você vá aqui para os últimos 12 meses, na tabelinha de bazin, aqui na plataforma Scanner da Bolsa, vou deixar o QR Code para vocês. Nos últimos 12 meses, ela está com um yield de 3,24. Dá um preço teto de R$5,50. Eu acho muito miúdo esse yield. Eu acho que ela vai subir. Só não sei quanto, pessoal. Então, por isso, com bastante humildade e também com falta de competência para dizer para vocês, eu esperaria desinvestimento, investimentos, a volta de investimentos deve ser logo, logo. Como que a empresa vai ter? Qual vai ser a margem? Qual vai ser a alavancagem total? Então, é bom esperar um pouquinho para você calcular a renda passiva vinda da Coppel. Por isso que eu tiraria um pouco do foco na renda passiva, no mapa de calor de dividendos. Ano passado foi em setembro, esse ano aqui pagou um pouquinho em abril e eu acho que vai ter mais uma data corte em setembro, pós resultado no segundo TRI. Essa seria a minha expectativa. Beleza? Ainda mais agora com mais uma venda de um ativo importante. Mais de quase um bilhão ali a empresa vai montar em caixa. Certo? Bom, feito isso, renda passiva ficando na geladeira por hora, dividendo ficando na geladeira por hora, a Coppel, pessoal, de 2003 para cá, teve ali 2003 até 2012 um rendimento acima do IMAB e acima do CDI. Depois mergulhou 2012 a 2020, aqui aproximadamente, 2019, 20, com uma rentabilidade pior, depois voltou a ter uma rentabilidade melhor. De 2020 para cá, a empresa vem subindo em linha reta, praticamente. É um ciclo bem positivo, parecido com 2003 e 2004. Então, assim, no frigir dos ovos, eu considero a Coppel um bom investimento. Qual é o problema da Coppel? É que ela tem empresas muito boas no setor. Então, toda empresa de utilidade pública, principalmente as que a gente tem disponibilidade de investir, elas têm uma disputa muito dura. O setor é muito bom. São boas governanças, boas empresas, bons leilões, enfim. E o Brasil é muito bom porque a inflação é volátil. Então, essas empresas tendem a ter ali crescimentos em janelas de inflação subindo. Crescimento de lucro muito bom. Então, nunca aposte contra utilidade pública. Eu sempre falo isso. A Coppel está inclusa. Falta para a Coppel, o pessoal ser ali primeira prateleira, novo mercado. É só com a Coppel 3, CPLE 3. Aí eu acho que a gente está muito bem, obrigado. Óbvio que esse curto prazo, desinvestimento, investimento, foco, vai ter um monte de não recorrente ali para mistificar um pouco. rumaciar a DRE, mas no médio prazo, pessoal, isso deve se acalmar. E se a companhia conseguir trazer uma governança para o novo mercado, bom, acho que ela entrar na primeira prateleira. Tá bom? Mesma coisa serve para a CEMIG, certo? CEMIG 3 somente ia ser fabuloso. Poxa vida, seria ótimo. Bom, feito isso, vamos para a Coppel 3. Começa com o CPLE 3. Pessoal, o que nós temos de alvo aqui? 10,14 e 10,31. É lá a tendência. Os descontos para o trimestre, tá? Até setembro, ali aproximadamente, 8,56, 8,23, tá? Não vejo a empresa voltar para 7,50, 6,85. Por quê, pessoal? Esse segundo semestre, o que nós devemos ter no macro, tá? Nós devemos ter a SELIC estável, certo? Nós estamos vendo a curva de juros fechando, finalmente, tá? Mas ela pode estabilizar também, não tem problema, tá? E a inflação, que é onde essas empresas corrigem, tá subindo, tá? Então, o macro é mais favorável. Então, eu acho difícil, muito difícil vender utilidade pública agora. Quando o macro é desfavorável, utilidade pública boa, lateraliza, tá? As mais quadradinhas aí, né? Energia, né? Energiza também, meio quadradinha. Você pode ter queda, mas pouca queda, tá? Então, a Coppel, ela lateralizou, caiu muito pouco. Para falar a verdade, ela caiu, vamos colocar aqui na ponta do lápis, pessoal, com o macro ruim, ela caiu 15%. Então, assim, é uma queda, é, mas não é uma super queda, beleza? Ela caiu 15% também, aqui no período das eleições, 27%, R$1,50, R$2,08, tá? Ao longo da recuperação pós-pandemia, ela caiu 18%, aqui, 21%, ou seja, você quer comprar, quer comprar bem, Coppel? Espera cair 15%. Quer lançar a sua call longa? Quer comprar uma call longa? Ou lançar put? Tem que ser exercido 15%, 18% de queda, que você deve imaginar, de máxima mínima. Coppel 6, pessoal, mesma coisa, tá? Os descontos estão abaixo do preço atual, valuation não está tão atraente, tá? R$9,46, R$9,17, R$8,68, tá? R$8,34, termino com R$8,34. Alvo, pessoal, R$11,44, R$11,73. O que eu quero dizer com o alvo? Você que aporta mensalmente, caso você goste dos pontinhos que eu falo aqui, ao chegar no R$11,44, R$11,73, o que eu esperaria? 15% de queda. Basicamente é isso que serve a análise técnica. Então, ao se aproximar, quanto mais próximo dos R$11,40, R$11,70, menor é meu aporte mensal, tá? Mais esse aporte mensal, o dinheiro que eu economizei, ou que eu estou especulando, né? Que as ações vão ficar mais baratas, eu já vou engordando minhas ordens abaixo, ou vou monitorando os 15%, 18% de queda. É isso, pessoal. A análise técnica só serve para dinamizar, né? Os seus aportes. Aumentar a intensidade, diminuir a intensidade. Não estou utilizando a análise técnica para especulação 100%. Não deixa de ser especulação, porque eu estou especulando comprar menos aos R$11,40, na expectativa que ela volte para os R$9,70, R$9,40, tá? Querendo aí economizar R$2,00, R$15,00, R$18,00, tá? Então, não deixa de ter um pouquinho de especulação, mas também não é trading, tá? Está longe disso. No mais, pessoal, obrigado por assistir. Vejo vocês no próximo vídeo. Um abração. Boa semana para vocês. Tchau, tchau.